Tudo era apenas uma brincadeira e foi crescendo, crescendo, me absorvendo E de repente eu me vi assim, completamente seu Vi a minha força amarrada no seu passo, vi que sem você não há caminho, eu não me acho Vi um grande amor gritar dentro de mim como eu sonhei um dia Quando o meu mundo era mais mundo e todo mundo admitia Uma mudança muito estranha, mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria No meu jeito de me dar Quando a canção se fez mais clara e mais sentida Quando a poesia realmente fez folia em minha vida Você veio me falar dessa paixão inesperada por outra pessoa Mas não tem revolta não, só quero que você se encontre Saudade até que é bom, melhor que caminhar vazio A esperança é um dom que eu tenho em mim Eu tenho sim, não tem desespero não Você me ensinou milhões de coisas, tenho um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia, certamente eu vou ser mais feliz Quando o meu mundo era mais mundo e todo mundo admitia Uma mudança muito estranha, mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria No meu jeito de me dar Quando a canção se fez mais clara e mais sentida Quando a poesia realmente fez folia em minha vida Você veio me falar dessa paixão inesperada por outra pessoa Não tem revolta não, só quero que você se encontre Saudade até que é bom, melhor que caminhar vazio A esperança é um dom que eu tenho em mim Eu tenho sim, não tem desespero não Você me ensinou milhões de coisas, tenho um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia, certamente eu vou ser mais feliz E aí Estamos aqui a 29.03.2019 E aí 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 Meus velhos trataram de tudo, tentaram de tudo para me ajudar Deram-me um curso, deram-me estudos, deram-me um duro para me dar Tudo com puto, espero do mundo, mas o meu mundo era no bar Ah Um dia deixaram-me de luta, eu ainda luto para não chorar Eu sei que errei, falhei, papá Porque todos os meus pensamentos eram no ir, eram no ar Tornei-me amigo do vento e ao vento pedi para me levar Perdi-me no descanimento e não consegui voltar Deixa-me ver, deixa-me ver, deixa beber, deixa fumar O último cão a cair apaga a luz e fecha a porta do bar Deixa-me ver, deixa-me ver, deixa-me ser, deixa-vos falar Eu sei que serei o primeiro de nós a morrer Alguém apaga a luz Alguém apaga a luz Alguém apaga a luz Alguém apaga a luz Quando os pais não têm juízo, os filhos é que pagam O divórcio é o caminho Desde o dia em que se casam, o maior castigo É na hora de ir para casa, não me deixe sozinho Esta é a última rodada Até doer Esta é para homens a valer Até doer Não é para meninos, nem para mulheres Se é para beber Eu digo, é para beber até morrer Até morrer, até morrer, até morrer Deixa-me ver, deixa-me ver Deixa beber, deixa fumar O último cão a cair apaga a luz E fecha a porta do bar Deixa-me ver, deixa-me ver Deixa-me ser, deixa-vos falar Eu sei que serei o primeiro de nós a morrer Alguém apaga a luz Alguém apaga a luz Alguém apaga a luz Alguém apaga a luz Deixa-me ver, deixa-me ver Deixa-me ver, deixa fumar O último cão a cair apaga a luz E fecha a porta do bar Deixa-me ver, deixa-me ver Deixa-me ser, deixa-vos falar Eu sei que serei o primeiro de nós a morrer Alguém apaga a luz 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 Eu tinha ganho aquela merda. Mas também não... O gajo quer acreditar, cara? O gajo quer acreditar é passar. Eu queria acreditar. O que? A única ser parceira que eu fazia, se ganhasse foram melhores, era... Minha vida igual, só que do nada, quando fôsmos férias, pagava tipo férias a sur, tipo pain de onés e o mesmo. No such thing. No such thing as a life that's better than yours. No such thing as a life that's better than yours. No such thing as a life that's better than yours. No such thing, no such thing. Heart beating fast, let a nigga know that he alive. Fake niggas, mad snakes, snakes in the grass, let a nigga know that he arrived. Don't be sleeping on your level, cause it's beauty in the struggle, nigga. It's beauty in the struggle, ugliness in the success. Hear my words and listen to my signal of distress. I grew up in the city and know sometimes we had less. Compared to some of my niggas down the block, man, we were blessed. And life can't be no fairytale, no once upon a time. But I be goddamn if a nigga don't be trying. So tell me, mama, please, why you be drinking all the time? Does all the pain he brought you still linger in your mind? Cause pain still lingers on mine. On the road to riches, listen, this is what you find. The good news is, nigga, you came a long way. The bad news is, nigga, you went the wrong way. Think bein' broke was better. A life that's better than yours No such thing as a life that's better than yours Think being broke was better A life that's better than yours No such thing, no such thing For what's money without happiness Or hard times without the people you love Though I'm not sure what's about to happen next I ask for strength from the Lord up above Cause I've been strong so far But I can feel my grip loosen in Quick, do something before you lose it for good Get it back and use it for good And touch the people how you did like before I'm tired of living with demons cause they always inviting more Think being broke was better Now I don't mean that phrase with no disrespect To all my niggas out there living in debt Cash and minimal checks Turn on the TV, see a nigga Rolex And fantasize about a life with no stress I mean this shit sincerely And as a nigga who was once in your shoes Living with nothing to lose I hope one day you hear me Always gonna be a bigger house somewhere But nigga feel me Long as the people in that motherfucker love you dearly Always gonna be a whip that's better than the one you got Always gonna be some clothes that's fresher than the ones you rock Always gonna be a bitch that's better out there on the tours But you ain't never gonna be happy till you love y'all No such thing is a life that's better than y'all Love y'all No such thing is a life that's better than y'all Love y'all No such thing is a life that's better than y'all No such thing Heart beating fast Let a nigga know that he alive Fake niggas mad snake Snakes in the grass Let a nigga know that he arrived My life Life I love y'all Now like